Velho porongo crioulo, te conheci no galpão Trazendo meu chimarrão, com cheirinho de rumaça Bebida amarga da raça, que adosce o meu coração Bebida amarga da raça, que adosce o meu coração Bomba de prata gravada, junto ao açude do par Contaxino índio vago, água seu pensamento De alegria sofrimento, de desengano afago De alegria sofrimento, de desengano afago Te vejo na lata de erva, toda coberta de poeira Na mão da China fazeira, o derretor do fogão De bruçado no tijão, o recostado chaveira De bruçado no tijão, o recostado chaveira Minha cotovelo no joelho, me sinto sobre o garrão Ao pé do fogo de chão, tô repassando a memória E não encontro na história, quem te inventou o chimarrão E não encontro na história, quem te inventou o chimarrão Foi índio do pelo duro, quando pisou neste palco Pouco pra tomar um trago Trazei a seta garganta Provando a folha da planta Foi quem te fez, mas te amado Foste bebida selvagem E hoje és tradição E é só tu, meu chiorrão Que o gaúcho não despreza Porque és um livro de reza Que rezo junto ao fogão Porque és um livro de reza Que rezo junto ao fogão Embora frio ou lavado O que tanto pede, Deus ande Minha alegria se expande Ao ver de assim, meu troféu Quem te inventou foi pro céu Quem te deixou pro Rio Grande Quem te inventou foi pro céu Quem te deixou pro Rio Grande